Histórias Assombradas Vamos ao próximo relato Um ET apareceu? É uma moça que nos conta do Piauí Hoje eu tenho 23 anos, mas a idade que isso ocorreu foi aos 15 anos de idade Eu sou espiritualista e sempre me ocorreram coisas estranhas Mas dessa vez foi o que mais me surpreendeu A hora que ocorreu eu não recordo, mas eu acho que foi próximo ao meio dia Já já você vai entender essa confusão Era pela manhã, o dia estava muito quente e eu estava sentada na cama do meu irmão Me lembro nitidamente daquele ser que estava agachado E quando ele se levantou, ele era muito alto Chegava perto do teto Ele era vermelho escuro, cor de tijolo velho ou molhado ET de Varginha Possuía olhos grandes, pretos e não usava roupa Ele parecia um grey, mas era vermelho e alto Hum, como assim? Ele surgiu ali no quarto? Eu senti que ele queria se comunicar Eu fiquei sem reação no começo Depois veio o medo E depois eu não me lembro de mais nada O que me deixa mais em dúvida É se esse sonho Ah, foi um sonho? Ou não sei Me lembro de estar sentada na cama do meu irmão E aí já veio o ser Mas não sei, ela sonhou? Não sei O que me deixa mais em dúvida É se esse sonho foi real O que me deixa mais em dúvida Se esse sonho foi real Eu vou explicar Eu não sabia que eu estava dormindo Até eu acordar Pois não me lembro de ter ido dormir E muito menos na cama do meu irmão Sem ventilador Porque aqui é normal fazer 35 graus E ter ido dormir na cama do meu irmão Sem ventilador e com a porta do quarto aberta A janela estava aberta O sol muito forte na minha face E quando fui para a sala A porta estava aberta também Como se alguém tivesse saído Quando eu vou dormir Eu só consigo dormir com um pano no rosto Com o ventilador ligado E com a porta fechada É minha rotina de dormir Após o ocorrido Corri para a casa da minha avó Nesse tempo ela morava atrás da minha casa Mas eu não contei nada a ninguém Até agora Gente, olha esse ser que ela viu Ah, então Tá vendo? É esse lance dessa confusão de Eu não lembro Eu apaguei Só tem um trecho da lembrança Às vezes eu penso que só tem um trecho da lembrança Mas mais coisas aconteceram Mas olha esse ser Ele é tipo um grey Só que ele era da pele avermelhada Tipo ET de Varginha Só que o ET de Varginha tinha o zóio vermelho Aí eu já não sei como que funciona E esse era alto Ele estava agachado também Como o ET de Varginha Parece que eles se agacham, né? Agachadinho Agachadinho O que eu tô vendo O meu ET de Varginha ali Agachadinho Só que o ET de Varginha Era pequenininho Eu acho Porque ele estava agachado Eu não sei se em algum momento Ele ficou em pé Porque ela disse Que a hora que ele ficou em pé Ele quase encostou no teto Mas ele tinha olho preto E ela não descreve As protuberâncias na cabeça Enfim Mas talvez seja da mesma espécie Né? E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha De deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho